A partir de hoje está autorizada a realização da prova de vida por meio de um procurador ou representante legal que não esteja cadastrado junto ao INSS. A medida que saiu hoje no diário oficial vale por 120 dias e se aplica em casos de viagem, doença contagiosa ou impossibilidade de locomoção do beneficiário com mais de 60 anos.